Jian Wei. Aprenda as habilidades do herói em 1 minuto, versão Honor of Kings. Passiva. Abates e assistências aumentam o poder de ataque dele permanentemente, podendo chegar até 20 acúmulos. Primeira habilidade. Jian remove efeitos de controle de si e ganha 60% de velocidade de movimento, que diminui ao longo de 3 segundos. Seu próximo ataque básico é melhorado e causa dano em área. Segunda habilidade. Jian bate no chão causando dano físico aos inimigos e lentidão por 2 segundos. Se um inimigo for atingido, ele ganha 200% de velocidade de ataque e 25% de roubo de vida por 3 segundos. Ultimate. Jian acerta um alvo específico causando dano real e lentidão por 3 segundos. Durante 5 segundos, os ataques dele causam dano real baseado na porcentagem de vida do alvo. Se o time adversário não fizer corta cura, ele fica praticamente mortal. Se gostou, vem jogar comigo em live, me segue no TikTok e se inscreve no YouTube. Tamo junto!